Aquela velha história do Phil que todo mundo já tá sabendo Salve quebrada, quem tá falando é TH, o TH da rima pra quem não conhece Eu quero saber quem é que tá gostando, quem é que tá curtindo os novos vídeos aí que a gente tá lançando todo dia Como é que tá sendo você ficar aí longe das batalhas da sua cidade? Se você não pode ir na roda de rima lá perto da sua casa, você pode colar aqui no Rimas Elaboradas Quando você encosta na batalha, você sabe que você sobe pra detonar o oponente, não é? E não tem carícia meu mano, o bagulho é esse, quero ver, quero ver sangue E hoje você vai ver pessoas que detonaram na batalha mais uma vez Mano, o bagulho é muito louco, sério, o bagulho é muito louco Fala comigo aqui, vamos dividir Pela atitude, ele falou, não define a essência Pra mim a sua ideia é babaca Se eu faço um disco, eu capricho na letra, capricho no beat, capricho na capa Capricho na capa, tá ligado por isso, mantém a cultura Se é capricho na capa, mas nunca vai ser na cultura Ele falou que eu sou feio, tá ligado por isso, eu vou adiante Claro que eu sou feio, não é bonito, um pitbull com raiva contente cheio de sangue Várias rimas, aí, ele só responde aqui é feio Só respondeu que eu chamei de feio Isso é engraçado que eu fiz várias rimas Ele se apegou no xingamento de feio Acho que você tem problema de autoestima Mas tá ligado parceiro, a questão de feio Já te expliquei que é na rima, pra mim feio não define, mas sinceramente é porque você deixa feio todo o clima Na moral, esse cara acha que é bom, ele te incomoda Realmente cê quer falar que eu sou feio, você é famoso, continua espancando a moda Ei, bagulho é doido, ele acha que é estilo coiote O Kiko virou um cachorro, não é coiote, com a bochecha é estilo budogue Só rima decorada, ele decora essa rima em casa Tá ligado que nóis faz a rima, nóis chega no verso e a rima em praça Ele falou de espancar a moda, sinceramente você deu uma goela Espancar a moda, vergonha pra mídia, mas é orgulho pra favela Ei, é orgulho pra favela Bota a mão na consciência O bagulho é muito louco, tá ligado? Eu tenho a diferença Verdade, cê tá ligado que isso é atividade Todos meus amigos vão passar nessa batalha Todo mundo odeia o que é sistema de parceragem Só pra você entender, por isso que agora eu falo Antigamente cê sabe que era o suluzão E hoje em dia você vai valer todas as penas E eu que vou ter que voltar com a traca do cuzão Todos MC vão passar nessa batalha Não vão passar batido nem rimando na batida Todos vocês três vão passar pela batalha Vão passar pela plateia em direção à saída Fechou? Três, dois, um Tem rima pra um, rima pra dois E cê quiser também rima pra três Ou se não quiser ir lá pra saída Se esconde embaixo a mesa do DJ Só uma pergunta que agora eu te faço E você vai ter que entender se eu proceder Cê acha que os meus manos vão se esconder Tipo de tretinha, nunca acho que é você Acho que não, sabe por quê? Porque com certeza esse é o desapego Olha para a cara do Kiko, chama a dona Florinda Porque eu tô vendo esse menino até com medo Tá ligado? Vou te falar uma fita Sinceramente cê vai se fuder Seu barriga veio cobrar o aluguel Hoje é dia de cobrança e quem deve vai morrer Tá ligado? Felipe Boladão No caso eu posso parecer o Kiko Mas não sou o Chaves e ando o Chavão Cê acha que você anda o Chavão? Com certeza eu que te proponho Eu nunca tive o seu barriga na minha vida Mas hoje cê vai tomar uma barrigada do Ionho Pega a visão, ai cuzão Hoje você se fudeu Achou que ia ganhar essa batalha do Zulu? Sinceramente acho que tu perdeu Barrigada tá ligado meu truta Mas sinceramente você toma um pau Esse jogo não é The King of the Fight Vem de barrigada que eu sou o Rugal Você não é o Ionho filho Você é o seu barriga, não esqueça Você não vai dar barrigada Você vai tomar bolada na cabeça Palmas família, sorte a mão, sorte a mão Eu ouço o Lúcio Faz o tempo deu que eu sou o Hotball e do S É, sete anos de azar Mas sei que nada é à toa Acredito muito em Deus O mundo gira, o tempo voa Sete anos de azar, ô meu truta Sinceramente sua rima é boba Eu aguento as sete vaca magra Que depois eu sei que vem as vaca gorda É que o tempo voa Esse cara fala pra caralho A rima é boa, mas eu caso sem enterro É, você tá pronto para a vaca gorga Mas primeiro se contenta em ser um bezerro Isso é que é verdade, fi É, eu entendi por isso que é o Patek Ele não tá de Falex É o tempo voa, hoje eu vou roubar o seu Rolex Não sou bezerro, eu sou bezerra Hoje você sai embaixo do pé Te apresento, bezerra da Silva Malandro é malandro, mané é mané Tá ligado? Bate depois Menorose, meu mano, tá ligado que eu não me assemelho Eu já vi pé de cabelo feio Mas isso aí não é um pé, é o joelho Olha só como é que eu falo, mano Na verdade é que você é um baba-ogo Falou que ia começar a maçã, não amassava a sua cara E hoje eu vim aqui pra amassar de novo Ó Como é que eu falo, mano, ó que sai do meu semelho Agora esse cara aqui chegou na batalha E tá aqui falando do meu cabelo Só que bonapatiá aqui na batalha É o cria que sempre representa aqui no rap Você tá falando do meu cabelo, ele tá oriçado Te apresento o saia de que é black Ó, como eu tô fazendo Mano, na verdade, certo que você é freguês Ah, o boneco é clichê, só que Essas rímelas que você mandou, eu já ouvi mais de dez vezes E ao dar a cara pra dentro, eu também já ouvi Você quer falar o quê? Era pro MC rimar Botou o piolho pra rima pra você Você falou que minha cara é pra dentro Que você veio amassar, mas você tá ferrado Você veio amassar minha cara Se fudeu, tu chegou atrasado Eu cheguei atrasado Mano, no beat é certo que você é estroto Mano, a parte não é piolho, não é carrapado Porque quando você rima, você suga a ideia dos outros Ó, como é que eu tô falando? Mano, na verdade, certo, canto é tranquilão Tu quer carrapado, então caça o cachorro Porque esse é seu trampo, a famosa sugação Vou te falar, meu mano Agora eu vou fundar o seu navio Você é piolho, vai pela cabeça dos outros Tá sendo carregado pelo trio Deixa eu te falar, meu mano Sabe quem é que na rimar, mano, não açoite É melhor você rimar Porque senão esse vai ser primeiro Três por um da noite Ah, cala sua boca, mano Na verdade, é sério que eu falo Que eu animo a plateia Minha mãe falando Vai na cabeça dos outros Sempre confia na mente E na sua própria ideia Ah, como eu tô fazendo Mano, na verdade, você é doendo Tranquilão Até porque você achou que ia me amassar Só que agora você tombou Na revelação Sua mãe falou pra você Não ir pela cabeça dos outros Meu mano, só que aqui você tá fudido Ela deve ter falado mesmo Vai pela sua cara Pelo visto que tu não tava ouvindo Eu vou ficar aqui tranquilo, meu mano Agora deixa que não proceder Minha mãe falou Não sei o que, não sei o que Então manda tua mãe Vem aqui rimar por você Mano, na verdade Quero que eu fale Que esse aqui é o free Mano, na verdade Minha mãe tá rimando aqui Eu tô no lugar dela E eu vim pra te corrigir Oh, como é que eu tô falando Mano, na verdade Sendo que você tá fudido Acho que ia vencer na batalha Só que trombou o Bonaparte Esse foi o teu castigo Palmas pra essa batalha Mano, o cara faz o pose Faz o pose sem a foto Já é do que ele tá longe Mano, desculpa falar Tá ligado, tem que estar Sem dinheiro pra gastar Esse é o fake star Você quer dinheiro, mano? Te mato aqui no fronte Mas pera, eu tiro um pouquinho Seguro em 50 contos Eu já te mato, mano Claro, cara, eu tô Cario, cara, joio Cario, cara, joio Cario, que esse amado Sale então nada Esse cara, mano Percebeu que é moleque Vie ali que success está Pegasper a Luflex laundry Acabou com a minha vida, irmão, você tá de hip-hop Só que tem um recomeço, eu encontrei o hip-hop Ai, você vai ver, não é isso que eu faço? É muito mais que rima, aprende, é só passo a passo Você encontrou o hip-hop? Pra mim você é blefe Hip-hop é quem fala de verdade, não o lazer de chefe Essa aqui é a parada, o valor não se comprometeu Pelos poucos a vida se se perdeu Realmente eu faço o lazer de chefe Enquanto você é só um falador que fica de blefe Fala do lazer de chefe, irmão, você incomoda Mas no chat você fala, o seu som tá muito foda Só que eu falo nesse caminho, copiador Essa rima aí é do Neuzinho Pode ter sido o Leuzinho, eu faço com amor Ele faz o lazer de chefe, eu sou o lazer de trabalho Se eu era me feio, eu sou o pano do cu e vê se você manda bem A resposta é do Leuzinho, o ataque foi seu também Sabe meu mano que eu mantenho a minha essência Não vou perder o puxota, tem a sua decência Eu faço rap, dinheiro e mulher vem com consequência Não vou perder o puxota, não vou perder o puxota aqui Mas sabe que agora minha puxota é o GMC Sabe mano que agora você não é inteligente Não sei se é mulher, mas é só minha oponente Eu sou sua oponente, eu que bato de frente Fica bem tranquilo, eu tenho isso aqui na minha mente Mas você falou que isso é consequência o tempo inteiro Piroca pra mim, vem bem antes desse dinheiro Então você não faz por isso Mas sabe meu mano que aqui você tem caô Sabe que agora você se fudeu Vai lá, vai dar em cima do cara Porque a batalha você perdeu A batalha eu perdi Mas calma que a Sofia desenvolve nesse fi Eu tô em cima de você E aqui é sem esmero Tô em cima da tua mina e ainda ganho de 2 a 0 Tá em cima de mim, só que eu não quero você Se me gavando que agora essa é a rima improvisada Minha mina, adivinha, ela também não quer Só que talari quer que ele pique Vai com a cabeça a espada A batalha eu perdi A batalha na atividade Já inventaram o Tinder lá na maternidade Doento civilizado, cê sabe, não se viu Hoje vai pra carta capital, julgamento infantil Boi, tem o Tinder versão infantil na moral Quando você entrou no Tinder lançaram a versão Globo Rural Aê! A batalha eu perdi A batalha eu perdi A batalha eu perdi Mas cê não entendeu, tô que então eu não se engane o tanto que cê bateu Aí chegou a hora de receber aquele salve aqui, então cola com nós mano, presta atenção que na rima existem vários trimes, por isso que primeiro as damas, então o salve vem já pra Giovana Rodrigues, muito obrigado, que hoje o salve se ouviu, já que não é só dos moleques, logo depois da Giovana tem o Theo Santos e o Renan Trepp, então pra finalizar, pra mandar o salve quebrada, aqui é o TH do Rimas Elaborada, e até o próximo vídeo, falou!